Zé da Onça A vida já não era boa, Zé da Onça E agora é que vai piorar Sá chiquinha, se ele morrer Não tenha medo de ficar sozinha A despesa do inteiro eu faço, Sá chiquinha A senhora é muito ferozinha Se a senhora quiser se casar, Sá chiquinha A primeira preferência é minha Agora é que eu fiquei sabendo Zé da Onça mesmo, quem tu sou? Me fala isso no meio do povo, Zé da Onça Essa conversa era só pra nós dois Ui, 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 tá chegando! Mas se é verdade o que tu tá falando, Zé da Onça A resposta eu te dou depois Sá chiquinha, eu vou esperar Que seu marido mata o cravinote Se tal coisa isto acontecer, Sá chiquinha Dá-me certinho que só vou cá de bode Se a senhora quiser qualquer coisa, Sá chiquinha É só dizer que dou as suas ordens Zé da Onça, eu vim tá aqui dizer Que meu marido tá passando mal Tomara que esse cara morra logo Eu tenho medo que meu bem me morra, Zé da Onça Eu não sei como é que eu vou ficar Fica comigo Com ele a vida já não era boa, Zé da Onça E agora é que vai piorar Sá chiquinha, se esse fim da peste morrer Não tenha medo de ficar sozinha A despesa do inteiro eu faço, Sá chiquinha A senhora é muito recortadinha Se a senhora quiser se casar, Sá chiquinha O que é que tem, Zé? Se eu quiser me casar de novo Como? Se eu quiser me casar de novo, o que é que dá? A primeira A primeira o quê? A primeira A primeira o quê? A primeira lapingocha Querrinha A primeira o que é que tem, Zé da Onça A primeira a que tem, Zé da Onça E a terceira o quê? A primeira a que tem, Zé da Onça